Há 38 anos, seu Boanerges Viana trabalha como taxista na Praça Dom Luís Marelin. O motorista reclama da falta de um espaço para taxistas e passageiros se protegerem do sol intenso. A Prefeitura já tem conhecimento da falta de um abrigo para taxistas, mas a solução ainda não chegou. São 11h30 da manhã, eu estou aqui dentro do carro do seu Boanerges e o calor aqui é insuportável. Essa situação incomoda o motorista e também afasta os passageiros que reclamam do calor. Nem os passageiros, os clientes que nós tínhamos, não temos mais. Porque quem é que vai pegar um carro num sol quente desse? Fazer um abrigo para nós, um banco, e abrir a praça no meio, que nós não temos acesso para dentro da praça, no meio o pessoal não sai, tem que arrudear a mais de 150 metros de distância. Eu estou apelando para o seu prefeito que faça isso o mais rápido possível, que nós estamos necessitando.